Oi gente, sou o Ráscoa, meu canal de resenha de DNA dos livros. No vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Pelos Meus Olhos, da autora Ellen Reis. Aqui a gente vai conhecer a história da Bárbara e o quanto ela pode ser uma pessoa má. A Bárbara, cruel, perversa. Ali no começo a gente vai acompanhar a trajetória da Bárbara quando criança e ali a gente já entende o quanto ela é uma pessoa bem destrutiva, é uma pessoa bem egoísta e muito, muito má. A gente acompanha tudo o que ela faz e a gente vai acompanhando tudo isso ao longo da vida da Bárbara, né? E a gente vai vendo o quanto ela é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer, para se dar bem, para conseguir estar sempre ali em boas condições. Então a gente vai acompanhar várias situações dela durante a vida e entender quem é esse personagem. O livro é isso, gente. A gente vai acompanhar a vida dela, como eu falei, e todas as maldades que ela é capaz de fazer. E como diz o título, a gente acompanha pelos olhos da Bárbara. Ela narra tudo. Eu gostei do livro, mas já aviso, é um livro pesado, um livro forte, chocante em alguns momentos. Tem que ter um pouquinho de estômago para acompanhar toda a perversidade desse personagem. E para mim, o que é o ponto alto do livro é a construção da Bárbara, né? A autora vai mostrar realmente o quanto ela é capaz de fazer maldade, o quanto ela é capaz de fazer o que precisar fazer para se dar bem, né? Então já ali, quando ela é criança, a gente acompanha, desculpa o trocadilho, as barbaridades da Bárbara. E tem muita cena forte ali. Tem muita coisa pesada, né? E a gente também vai entendendo a motivação dela de fazer e tudo. Ela não faz de graça, né? Ela é uma pessoa má simplesmente por ser. Ela tem lá o seu combustível, né? Quanto mais combustível ela tem, mais perversa ela vai ser. Então a gente vai entendendo também como funciona o pensamento da Bárbara, né? Qual o mecanismo que ativa toda essa perversidade da personagem, né? E ela faz muita coisa. Uma outra coisa que eu gostei também do livro é quando o livro começava a entrar numa monotonia, né? Começava a ficar repetitivo, a autora vinha com algo novo para mudar a história, né? Para a Bárbara também se mexer, não se acomodar e fazer mais maldades ainda. Então é muito interessante como a autora conseguiu fazer isso dentro do livro. Não deixar cair num marasmo simplesmente a Bárbara fazendo maldade, né? Tem muita coisa envolvida. Cada época, assim, vamos dizer, da vida dela, ela está envolvida numa situação. A maldade está sempre presente, mas as causas, os porquês, os motivos vão mudando conforme a situação. Então isso é bem interessante. Não deixou o livro cair tanto assim, né? Numa coisa repetitiva, numa coisa cansativa. E o final também eu achei bem interessante, né? Quando eu achei que, bom, agora não tem mais o que a Bárbara fazer, não tem mais o porquê da Bárbara ser assim. A autora veio e mostrou que sim, que ainda existia motivos. Então eu gostei do livro. O livro foi bem interessante nesse sentido, né? Do quão bom foi, boa foi a construção desse personagem, né? Da gente entender tudo que está por trás de toda a maldade da Bárbara. Do porquê ela faz o que ela faz. A autora consegue, para mim, conseguir colocar ali bem tudo isso. Conseguiu explicar, né? Tudo isso, né? Criando uma história bem interessante, né? Então fica aqui a dica de leitura. Se você tiver estômago forte. Se você for forte, tem cenas ali bem, bem pesadas. Que a autora já avisa logo no começo do livro, né? O que pode ser, o que tem ali. Então, se você conseguir, né? Puder, leia sim, Pelos Meus Olhos. É um livro bem interessante. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa o seu like, seu comentário. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.